Mandar ou não mensagem de parabéns para um ficante. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu estou quebrando o código dos homens para você conquistar um relacionamento de alto valor. E nesse caso eu vou te falar se você deve ou não mandar uma mensagem de feliz aniversário para aquele seu ex-ficante. O motivo de eu ter gravado esse vídeo é que uma aluna comentou lá na comunidade do Método Mave e Italo, eu devo mandar mensagem para o meu ex-marido? Fazem seis meses, mais ou menos, que a gente está separado e eu quero mandar uma mensagem para ele, uma mensagem desapegada, uma mensagem fofa. Devo mandar essa mensagem? E a minha resposta ao olhar aquele comentário, aquela pergunta, foi seca. Eu disse não. E o mais surpreendente foi o argumento que ela falou depois que eu falei não. Mas isso fica para o final do vídeo. Por que eu falei não? Deixa eu te explicar isso agora. O primeiro motivo de eu ter falado não é que ela estava num detox. O detox em linhas curtas é contato zero da parte dela. Isso é, o cara pode mandar mensagem, mas da parte dela é contato zero. E no detox, resumidamente, vale quase tudo. Por exemplo, vale bloquear? Vale. Se o cara fica te perturbando e isso abala sua confiança, vale bloquear. Por mais infantil que possa soar. Vale mudar os lugares que vocês frequentam? Vale mudar. Por mais infantil ou sem noção que isso possa soar, vale. Porque o que está em jogo é a sua confiança. Se fere a sua confiança, se abala a sua confiança, você vai fazer de tudo para proteger ela. Agora, existem casos logísticos. Por exemplo, ele é o pai do meu filho. Beleza, logística é logística. Algo pessoal é algo pessoal. Você vai tratar estritamente a logística. Ítalo, ele é meu sócio. A gente trabalha junto. Como fazer o detox? É muito simples. Resolve o que é de trabalho. Qualquer coisa extra-trabalho, você não vai fazer. Ponto. Ítalo, mas e o happy hour da empresa? Ponto. Isso é extra-trabalho? É extra-trabalho. Ponto. Qualquer coisa extra-trabalho. Qualquer coisa extra-logística. Beleza? Qualquer em si e mais, eu já te respondi. Combinado? Então, ela estava no detox. Por isso, minha resposta foi seca. Não. Se ela estava no detox, eu não vou quebrar uma detox. Olha o aniversário dele. Mais um motivo para você não quebrar o seu detox. E eu vou te explicar. Além de você estar no detox, um motivo muito lógico para você não mandar mensagem para ele. Aniversário do cara, né? É o dia do nascimento dele. Ele está recebendo trocentas mensagens de feliz aniversário. Nossa, você é incrível. Às vezes ficantes, ex-namorados, pai, mãe, cachorro, periquito, papagaio. No Facebook, uma tonelada de gente dando feliz aniversário. Fazendo homenagem, ligando, etc, etc, etc. Você acha que uma investida sua, nessa hora, nesse timing, vai surtir efeito? Não. Vai ser só mais uma investida entre tantas investidas. Então, não mande feliz aniversário. A sua mensagem vai se perder no meio de todas as mensagens que ele vai receber. Oh, ele vai ficar feliz? Vai responder fofinho? Ela falou que ele respondeu fofo? É, só isso. Claro, ele vai responder igual um cavalo. Meu Deus, se ele responder um cavalo, o que você está fazendo com esse cara? O que você está fazendo com os sentimentos com esse cara? Agora, responder fofo? Nossa, normal, né? Ele está feliz, é o dia dele. Você mandou um feliz aniversário. Mandou uma coisa fofa, ele vai responder fofo. O que eu recomendo, então, nesse caso? Olha, primeiro ponto. Você está no detox, detox é detox. Não quebre. Mesmo que seja aniversário dele, não quebra o detox. E sabe o que acontece? O pior não é nem isso. O pior é qual é a motivação, o motivo para você mandar essa mensagem? Há um motivo, Hitler, que eu quero reconquistar ele a todo custo? Então, não manda mensagem. Não vai ser uma frase que vai reconquistar ele. E mais, você está no detox. Se você tem essa motivação, eu quero conquistar ele a todo custo, você está intoxicado ainda. O detox é contato zero, não é para você conquistar ele. É para você recobrar suas faculdades mentais. É para você voltar a pensar com clareza. E quando você volta a pensar com clareza, quando você volta a se amar, a se notar, aí você volta a ter chances de conquistar ele. Porque, veja bem, você não vai conquistar esse cara estando apegada, estando desesperada, com essa energia do apego, eu quero ele, eu quero ele. Você não vai conquistar ele. Você não vai conquistar ele. Agora, Ítalo, eu já estou desapegada. Eu estou bem. Estou tranquila, leve, livre, leve, solta. Mas eu lembrei que eu tenho carinho por ele. Hum, legal. O que eu recomendo? Ou mande mensagem uma semana antes, ou mande mensagem uma semana depois, mais ou menos. Mas por que isso? Uma semana antes, demonstra. Caraca, lembrei de você de relance. Lembrei que seu aniversário está chegando. E para eu não perder o time, para eu não esquecer, porque eu sou esquecida, porque agora você não é prioridade na minha vida, eu já estou me adiantando e mandando mensagem uma semana antes. Bom, acabou. Olha, passando aqui para te desejar feliz aniversário, antes que eu me esqueça, vai que eu me esqueça e tal. Então, feliz aniversário, eu tenho muito carinho por você, continue, blá, 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 BCD, saúde, paz, ponto. Ou uma semana depois, o mesmo discurso. Caramba, ó, passou uma semana, parabéns por isso, blá, blá, blá. Isso é fazer joguinhos? Não. Isso é, cara, para que eu vou mandar mensagem onde está todo mundo mandando? Já deu tempo para a poeira baixar, já deu tempo para todo mundo dar aniversário. E aí depois, quando você manda o feliz aniversário, ele sente aquele gostinho de, nossa, que legal, como foi legal, né? Você revive, é um gatilho do bem, um gatilho que traz emoções boas. Agora, o mais importante, deixa eu frisar isso, é a energia que você está mandando nesse feliz aniversário. A energia é, quero conquistar ele, eu vou conquistar ele, essa frase. A energia é, nossa, quero dar parabéns, eu estou desapegada, apenas quero dar parabéns. É só isso. Isso faz uma diferença enorme. Se for uma energia do apego, cara, não faz isso. Porque você está criando uma expectativa, você está criando uma história, uma expectativa que, ao mandar mensagem, ele vai voltar para os seus braços e vocês vão viver um grande amor novamente. Errado. Você ainda está intoxicado. A minha recomendação é que você volte e faça o detox. Só vai mandar parabéns se for com essa energia. Ah, superei, estou mandando porque eu sinto carinho por ele. Agora, se você está no detox, Ítalo, mas eu superei, termina o seu detox. E aí, sabe o que ela me falou? Lembra que eu falei, olha, o mais intrigante foi o que essa aluna comentou. Ela me falou assim, Ítalo, mas ele é muito orgulhoso. Se eu não mandar mensagem para ele, ele vai me esquecer. Uau! Se você não mandar mensagem para ele, ele vai te esquecer. Primeiro, vocês não estão juntos. Segundo, é esse tipo de cara que você quer, que você tem que se quebrar em mil pedaços para atender as demandas dele, para alimentar esse vício emocional de eu sou orgulhoso, você tem que correr atrás de mim. É isso que você sonhou para um relacionamento? Se você quer conquistar esse cara, é por isso que você não deve mandar mensagem. É por ele ser orgulhoso, é por ele fazer essa chantagem emocional que você não deve mandar mensagem para esse cara. Porque você só está alimentando o vício dele. E talvez alimentando um vício seu. Um vício de se colocar em segundo lugar, um vício de correr atrás de pessoas. É um vício emocional. Olha só, um colaborando com o outro. Quebra isso agora. Mulher não precisa correr atrás de homem para não ser esquecida. Mulher não precisa ficar olhando o celular para não ser traída. Estava respondendo nas alunas, uma perguntou. Ítalo, é muito indelicado, ou melhor, não foi isso? Como uma Mavi falaria para o seu namorado que ela quer a senha do aplicativo, que ela quer a senha do WhatsApp, que ela quer a senha do celular, sem parecer insegura e invasiva? Eu falei, não tem como. Porque se você está querendo invadir a privacidade dele, você está sendo invasiva. E você quer saber isso porque você está sendo insegura. Ou você confia, ou você não confia. Ítalo, eu não consigo confiar. Aí, primeiro, resolva o seu problema com você. E, segundo, se o cara não é confiável, você vai trocar de cara. E, voltando a esse papo, né? Nossa, mas se eu não mandar mensagem, ele vai me esquecer? Quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado? Na fase da conquista, na fase do detox, você precisa sumir. Não para ele te encontrar, não para ele querer saber de você. Isso pode ser uma consequência. Você precisa sumir, porque o foco está em você, o foco não está nele. O foco é olhar para dentro. Eu não estou falando aqui de sedução, de conquista, de atração. Eu estou falando de detox. De se desintoxicar. Você não quer ser visto, você não quer cruzar com o sete pele na sua frente. Você quer se desintoxicar. E se ele sumir? Você não fazia falta na vida dele. Se ele sumir, que suma. Pelo menos você está curada e desintoxicada. E aí você vai poder viver um novo amor. É o que eu chamo de efeito borboleta, mas isso é assunto para o próximo vídeo, que eu vou gravar em breve. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. Comenta aqui se você já passou por isso, e quais foram as suas experiências. E se inscreve no meu canal. Bum! Clica nesse botão aqui embaixo, vermelho, inscrever-se. Toca nele agora, se junta nessa tribo Mave, mulheres de alto valor. Ó, alto valor. Eu me amo demais. Alto valor comum. E toca o sino. Tem um sininho aí? Dá uma badalada nesse sino para você receber as notificações. E para a gente acabar, vai no meu Instagram, arrobaitaloventura, porque a gente vai se conectar muito mais lá. Lá eu posto no meu dia a dia, faço live, faço enquete, trago convidados especiais para live, e vai ser um prazer saber que você saiu daqui do YouTube e foi lá no meu Instagram. Agora corre lá, arrobaitaloventura, e a gente se vê num próximo vídeo. Beijo!